Você só precisa crer Só precisa confiar Essa dor que te machuca vai embora Tudo isso vai cessar Você só precisa ver Só precisa enxergar Que do outro lado tem uma saída Deus contigo vai passar Eu sei que o caminho te fere Mas não interfere em teu caminhar Prossiga olhando praquele Que sempre ao teu lado esteve a cuidar Sempre esteve a cuidar de ti Sempre esteve a zelar por ti Ele sempre esteve do teu lado Se estás com Ele, estás guardado Confia Pois Deus sabe o melhor pra tua vida Ele está no controle da situação Sossega o teu ansioso coração Confia Que no tempo certo Ele vai agir Então brilhará pra ti Então brilhará pra ti um novo dia Descansa Sossega E confia Você só precisa crer Você só precisa crer Você só precisa crer Você só precisa crer